Tristeza Não tem fim Felicidade Sim Tristeza Não tem fim Felicidade Sim Tristeza Não tem fim Felicidade Sim Vem Batam É Vem Fris Tristeza Tristeza Rize E Você Sentiu Tristeza 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 Felicidade Tristeza 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 Felicidade é como a gota De um olho numa pétala de flor Brilha tranquilo Depois leva-se E cai como uma lágrima De amor E esteve no tempo Felicidade é sempre Felicidade é sempre Felicidade é como a coma E o vento vai levando pelo ar Voa tão leve Mas tem a vida grande Precisa que haja vento sem E aí